Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí para gravar com vocês mais este vídeo para avisar e também para ensinar como fazer o processo porque a Apple agora disponibilizou a atualização WhatsApp, com certeza o WhatsApp que é o desenvolvedor já disponibilizou na Apple Store uma atualização que agora, a partir deste momento, quando você atualiza você tem a opção de desbloquear o app usando o seu Touch ID ou no caso, quem tem o 10 de 2017 para cima, usando o Face ID, muito bacana então, primeiramente, se não atualizou o seu WhatsApp ainda, você tem que ir lá na Apple Store, você vem aqui por exemplo, você vai estar aqui no início da loja, se não tem nada aparecendo de atualização você vai aqui em atualizar e você dá uma puxada assim, provavelmente vai aparecer então, aqui eu já atualizei, está escrito agora, você pode usar o Face ID ou o Touch ID para desbloquear o WhatsApp então, o que você vai fazer? depois de atualizar, você vai lá em WhatsApp, vai aqui em ajustes, vai na sua conta, privacidade e aqui embaixo está escrito, solicite o Face ID para desbloquear o WhatsApp se o teu é com o Touch ID, vai aparecer a mensagem você clicou aqui, e você marcou aí, bloqueia imediatamente, após um minuto, quinze minutos ou uma hora com certeza, imediatamente então, ele já está ativo deixa eu fechar aqui no multitarela para vocês verem então, quando eu clicar no WhatsApp, vai pedir a minha senha aí, que vai liberar o WhatsApp muito bacana, gostei demais dessa atualização e você também aí, atualize e dê a sua opinião a respeito desse novo recurso do WhatsApp que o Telegram já tinha, é claro e se você gostou desse vídeo, deixe seu like se inscreve no canal se não é inscrito nos segue nas redes sociais porque se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor Deus abençoe a todos fiquem com Deus